Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo Se inscreve no canal, pow! Essa mina é foda e o foda é que eu gosto dela Só que ela não me dá bola Eu já tentei de tudo pra chamar sua Atenção, só que ela nunca me olha Mas o mundão girou, ela percebeu o que perdeu Quer correr atrás agora Quer namorar comigo, disse que tá apaixonada Mas essa foi minha resposta, namorar Pra quê? Se ser solteiro é foda namorar Pra quê? Solteiro que elas gostam namorar Pra quê? Se ser solteiro é foda namorar Pra quê? Solteiro que elas gostam Rebola aí pra mim, quem sabe eu te faço uma proposta Rebola aí pra mim, quem sabe eu te faço uma proposta Namorar pra quê? Se ser solteiro é foda Namorar pra quê? Solteiro que elas gostam Namorar pra quê? Se ser solteiro é foda Se ser solteiro é foda Essa mina é foda e o foda é que eu gosto dela Só que ela não me dá bola Eu já tentei de tudo pra chamar sua atenção Só que ela nunca me olha Mas o mundão girou, ela percebeu o que perdeu Quer correr atrás agora Quer namorar comigo, disse que tá apaixonada Mas essa foi minha resposta Pra quê? Se ser solteiro é foda namorar Pra quê? Solteiro que elas gostam namorar Pra quê? Se ser solteiro é foda namorar Pra quê? Solteiro que elas gostam Rebola aí pra mim, quem sabe eu te faço uma proposta Rebola aí pra mim, quem sabe eu te faço uma proposta Namorar pra quê? Se ser solteiro é foda Namorar pra quê? Solteiro que elas gostam Namorar pra quê? Se ser solteiro é foda Se ser solteiro é foda O DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas